Música Poxa Alex, que prazer É um prazer Eu fico muito feliz de saber que você adora falar da entrevista Quando você escreveu eu falei A única coisa, eu quero saber que ela me convenceu lá Alô rapaziada do Mundo da Pelada Estamos aqui hoje no centro da cidade, Rua do Ouvidor E a resenha hoje é com o Alex, zagueiraço do América E pra isso temos aqui Alexandre Niemeyer, do Canal 100 Estamos aí, Canal 100 prestigiando aqui O lançamento do livro do Alex Que foi um zagueiraço do América dos anos 60 E deu muito trabalho pro Flamengo E o Canal 100, porra, é um dos zagueiros que o Canal 100 mais filmou mesmo, Alex O Canal 100 hoje vai vestir a camisa vermelha E entrar em campo com Ari, Alex, Edu, Luizinho e Orlando Lelé A geração de ouro do América Eu me lembro que o Flamengo pra ganhar do América naquela época era uma parada Flamengo era meio freguês do América, desse time aí do Alex E agora estamos aqui com o Rodrigo Ferrari Dono da Mais Carioca Livraria do Rio de Janeiro Eu sou um menino de 67, né Então eu, nos anos 70 do Maracanã, eu como bom tijucano O Maracanã era meu quintal O América, um time do bairro, né Eu sou rubro-negro, mas sempre gostei muito do América E esse time da década de 70 com Alex, com Ivo, com Edu, com o País, que era nosso ídolo sempre na pelada Todo mundo que ia pro gol, País, fazia brincadeira, né Então esse time marcou a minha infância E pra gente é uma alegria juntar aqui na Folha Seca hoje vários torcedores cariocas Tintin Oi Alô, alô Responde E o livro do Alex veio pelo número 13, que eu sempre usei Magro, comprido, com 75, 76 quilos Eu era zagueiro Zagueiro de sair pro combate, participar, eu era o Alex Eu tinha um primo meu um pouco mais velho, que era Santos Que imitava o Alex Alemão Não tinha como ser uma referência pra mim Então o Edu, que a gente ama de paixão E o Ivo, que era um craque O Braulio, que era um estilista Não tomaram o meu coração como o Alex tomou Mas por quê? Pela excelência da conduta do Alex Pela entrega, pela renúncia do Alex a tudo, né Pela América Alex é um grande exemplo de profissional Um jogador que vestiu a camisa do América por mais de 10 anos Mais do que eu E que teve sempre uma correção inigualável Foi um cara ípone, um cara íntegro Um cara que representou as cores do América Com isenção, com fidalguia E com classe, com técnicas O Alex, acho que é o único zagueiro que ganhou o prêmio Belford do Arte E o que você acha da declaração do Moisés De que o zagueiro que se prende não ganha o Belford do Arte? É difícil, porque esses dias eu estava ouvindo uma rádio O pessoal no Sul falou que poucos zagueiros ganharam o Belford do Arte E não tinha nenhum caúcho Eu peguei o telefone, liguei para lá e falei Olha, eu ganhei A resposta do ocultor falou assim Ah, mas eu sou daquela frase do Moisés O zagueiro que se preza não ganha o Belford do Arte E ele que briga para que nós tenhamos disciplina dentro do campo de futebol Que não tenha briga tudo E é o primeiro a apoiar a indisciplina Sentiu ou não sentiu de verdade não ter ido para o México? Sentiu Eu não tinha, mas eu aceitei Porque eu era naturalizado na época Eu não tinha esse direito de ter ficado Eu senti mais porque eu tive convite para ir pela seleção da Alemanha E eu me neguei, eu quis fazer essa naturalização E depois fiquei com aquela mudança que houve Mas eu também entendi a situação Na época com os militares Depois eu fiz curso na escola do curso do exército E eu tive essa resposta Mas na verdade eu fui tirado pelos militares Qual foi o atacante mais complicado de marcar? Ah, eu tinha complicação com o Dé Porque ele falava que era América e ia lá fazer o gol Falava América, América e depois saia correndo vibrando Mas depois ele jogava na América e ele viu que ia jogar na América Ele caia e os juízes não davam a pena Os outros clubes não passam, ele caia e os juízes não davam a pena É, pagou o preço Mas você tem noção da sua importância para o América? Para esse clube? A torcida como ela te ama? Como você vai escrever para mim? Não sei, é verdade Eu só tenho o amor da tia Ruth Que eu acho que é muito Então só basta uma pessoa te dar alegria O amor dos outros torcedores Mas eu sempre respeitei a torcida Sempre tenho um bom contato com a torcida Pena que o América está numa fase difícil Foi por um dos motivos que eu não queria ficar na América Era encerrar minha carreira um ano depois Sempre funcionário do clube O América sempre teve O Santos, Jorginho, Amaro Amaro, Danilo As pessoas que foram passeadas pelo clube Gostavam do clube E deixaram suas marcas E a minha intenção era ficar nas categorias de base Montar uma categoria de base sólida Com muita disciplina Muita organização Porque ele começa a gostar do clube E hoje em dia você pega jogadores veteranos Que no final de carreira não está nem aí Ele quer saber o salário dele Vai embora, não está procurado com o clube E para finalizar, o que representou o América na sua vida? Tudo Desde que eu cheguei eu me apaixonei e fiquei Continuo amando a América até hoje A tia Ruth é a própria América Ela é tudo Desde que eu cheguei O carinho dela, a dedicação ao clube Fazia com que a gente jogava por nós e por ela também Ele é meu filho Ele é um ídolo Muito amado por mim No meu aniversário lá do sul Ele é o primeiro telefonema que eu recebo 4 de outubro É ou não é? Ruth Aragão Com todo carinho e amor Agradeço pelo apoio que tive Obrigado por tudo Você faz parte da minha vida Com carinho do seu filho Alex Agora, Bruno e sempre Eu cantei Eu cantei pra todos Agora é pra ele Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Não quero chorar Como é grande O meu amor Você e meu filho Boa tia, boa Boa tia